A Noruega é um dos países que contém inúmeras paisagens belíssimas e é conhecida pela alta qualidade de vida. Se você estiver passeando pelas ruas de alguma cidade por lá e der sede, pode beber água da torneira por ali mesmo. É que a água sai pura e limpa. O que poderia acontecer de estranho em uma pacata cidade no interior desse país? Desde a década de 80, luzes incomuns aparecem nos céus de um vale chamado Resdalene, em uma pequena cidade de lá. Nessa época, elas foram observadas até 20 vezes por semana. Isso causou um grande alvoroço dos curiosos e pesquisadores sobre fenômenos desconhecidos. Atualmente, essas luzes são vistas em média 15 vezes ao ano. E nenhum cientista, físico, astrofísico, astrônomo ou ufólogo conseguiu explicar o que elas representam. Hoje, você irá descobrir os mistérios por trás desse fenômeno inexplicável que está atraindo a curiosidade e o medo de milhares de pessoas. Eu sou Antônio Boco e agora você conhece 5 fatos misteriosos sobre as luzes da Noruega. Número 1. Quando tudo começou? No final de 1981, no pequeno povoado de Resdalene, com menos de 200 habitantes vivendo atualmente nele, foram avistadas luzes desconhecidas no céu. Elas não tinham um padrão. Às vezes, ficavam paradas por mais de uma hora e então começavam a se mover lentamente. Outras vezes, se movimentavam rapidamente. Um radar, certa vez, rastreou a velocidade. Era cerca de 8.500 metros por segundo. Essas estranhas luzes apareciam de repente e em qualquer lugar. No telhado das casas, a poucos metros acima do chão e, na maioria das vezes, no topo das montanhas. E as aparições continuaram cada vez em menor frequência. Até hoje, já foram registrados cerca de 188 avistamentos e ninguém jamais soube dar explicações sobre a origem dessas luzes. Número 2. Teorias para explicar o fenômeno. O que não faltam são teorias para tentar explicar esse estranho fenômeno. Algumas pessoas acreditam que essas luzes são corpos celestes, reflexos de faróis dos carros, miragens e até mesmo óbvines. Mas esse não é o único fato bizarro que já aconteceu por lá. Em 2009, uma espiral de luz azul e branca bastante curiosa apareceu no céu de uma região ao norte da Noruega, assustando os moradores de lá. Imagina só quantas teorias surgiram para justificar isso. Desde um evento extraterrestre a buracos de minhoca para outra dimensão. E a chuva de minhocas vivas. Já ouviu falar desse acontecimento? Esse fenômeno bizarro ocorreu no sul da Noruega e até hoje os cientistas não conseguiram explicar a causa disso. Apesar das diversas hipóteses para explicar os fenômenos das luzes, os cientistas têm buscado encontrar explicações a partir de outras teorias. Algumas talvez ainda mais difíceis de acreditar. Número 3. Projeto Resdalene Em 1983, com a falta de apoio do governo para estudarem essas luzes estranhas, um grupo de cinco pessoas, com pesquisadores e ufólogos, se uniu e começaram o projeto Resdalene, com o objetivo de descobrir a origem desse fenômeno. No início de 1985, eles conseguiram a ajuda de físicos, astrônomos, químicos e ufólogos para construírem a Estação Científica de Resdalene. Assim, era possível investigar o céu daquela região sem interrupção, 24 horas por dia, e gravar a aparição das luzes. A partir daí, as pesquisas passaram a interessar vários países pelo mundo, unindo vários especialistas com o mesmo propósito, obter respostas para esse fenômeno inexplicável. Número 4. Como são essas luzes? De acordo com os relatos dos moradores e dos pesquisadores, as luzes misteriosas apareciam várias vezes ao dia, mas principalmente à noite. No inverno, a frequência de aparições aumentava, mas no verão era praticamente raro ver algo de estranho no céu. Elas eram descritas em três tipos. Luzes pequenas, que emitiam fortes flashes brancos e azuis em vários lugares pelo céu e se movimentavam rapidamente. As luzes amarelas, que surgiam em conjunto e tinham um tamanho consideravelmente maior, elas ficavam até duas horas paradas no céu. As pessoas chamavam de o objeto quando viam esse tipo de luz. E as luzes de tamanhos diversos, que atraíam outros pontos luminosos e foram umas das mais vistas pelo céu. Número 5. Explicações científicas. Como a gente já viu, o que não faltam são teorias diversas para tentar explicar esse fenômeno. Mas os pesquisadores e cientistas também procuraram encontrar alguma explicação convincente para a origem das luzes. Alguns dizem que esse fenômeno é um processo de combustão no ar, envolvido por nuvens de poeira e um produto químico conhecido como escântio. Outra hipótese dada pelos pesquisadores seria a formação de plasmas de poeira, por causa da ionização da atmosfera empoeirada e fria. Por último, uma teoria que os cientistas têm estudado sobre essas luzes seria uma espécie de bateria natural enterrada no subsolo daquela região, formada pela reação de minerais metálicos e um rio sulfuroso próximo do local. Mesmo que essas teorias ainda não tenham sido comprovadas, o que realmente sabemos até agora é que a frequência da aparição dessas luzes diminuiu bastante nas últimas décadas. E o mistério continua. Até quando? Ainda não sabemos. Espero você no próximo vídeo.